O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal não analisou o mérito a dois recursos apresentados pela defesa da prefeita de São Francisco do Guaporé, Gislaine Clemente, a Lebrinha, e do ex-deputado estadual, Daniel Neri. No STF, os advogados de Lebrinha apresentaram a reclamação contra o desembargador Roosevelt Queiroz, argumentando que seria mãe de um menor de idade. Já com relação a Daniel Neri, a defesa queria derrubar a decisão do ministro Joel Ilan Paceornic, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou eliminar em habeas corpus na última semana. Ao julgar esse recurso, o ministro considerou que a jurisprudência do STF não permite a admissão de habeas corpus contra a decisão do ministro da Corte Superior. Os dois foram presos pela Polícia Federal no último dia 23 de setembro, durante a Operação Reciclagem.